Música Em um jogo emocionante e decidido nos segundas finais, o São Paulo perdeu para o Flamengo por 74 a 70 no ginásio da Tijuca no Rio de Janeiro na última quarta-feira e deixou a Copa Super 8. Os destaques do São Paulo foram o Benete com 18 pontos e 5 rebotes e Marquinhos, 16 pontos, 3 rebotes e 3 assistências. Agora o São Paulo volta às quadras quando visita o Pinheiros pelo NBB. O São Paulo aproveitou o período de férias do elenco para realizar algumas reformas nos Tira Barra Funda. Cozinha, refeitório e refis passaram por mudanças visando oferecer uma estrutura melhor aos jogadores, comissão técnica e funcionários. O vestiário dos jogadores é a próxima etapa dessa renovação. O São Paulo, nesse período de férias, reformou toda a sua cozinha, refeitório, reformou sua academia e o refis plus. O próximo passo é o vestiário que fica embaixo das equibancadas. Momento de muita alegria e muito trabalho, disse o presidente Júlio Casares. A estrutura da Academia do São Paulo foi ampliada para 2023. Além do local, que já contava com diferentes equipamentos de musculação, esteiras, bicicletas, entre outros equipamentos, o clube também adaptou a área antes utilizada pela imprensa para que seus jogadores tenham mais espaço para se preparar fisicamente. A mudança mais importante aconteceu no refis, que passou a ser chamado de refis plus. No ano passado, novos equipamentos foram adquiridos para aumentar a eficiência da fisioterapia do clube, como equipamentos de ondas de choque focais, equipamentos portátiles de terapia combinável e entre outros. Em 2022, houve também a compra de um equipamento de ultrassom extremamente moderno, que passou a ser operado pelo Dr. Alexandre Galeno, contratado pelo São Paulo justamente para realizar este tipo de exame de imagem nos jogadores. Os dirigentes do São Paulo garantem que atualmente o clube possui os equipamentos de fisioterapia mais modernos do país. Prova disso é o tempo de recuperação dos atletas ter diminuído. Já as obras no vestiário tricolor devem iniciar em breve. A ideia é dividi-la em duas etapas, começando a reforma pela área dos chuveiros e banheiros, já que os jogadores poderão usar os banheiros de seus quartos no Citeira Barra Funda. Depois, o restante da instalação será concluída. O São Paulo busca um camisa 9 para ser substituto de Clare em 2023. O técnico Gero Sene vem batendo nessa tecla há alguns dias e a diretoria, além de analisar o mercado, avalia também Thales Wander, destaque do time sub-20 na Copinha. Thales Wander anotou cinco gols em quatro jogos disputados no principal torneio de base do Brasil. O problema é que Thales é um dos jogadores formados em Cotia que assinaram o contrato válido por cinco anos, quando ainda era menor de idade, algo que não é reconhecido pela FIFA. Por isso, o atacante pode rescindir seu contrato com o clube de forma unilateral, caso queira. A diretoria já definiu que só vai promover Thales ao elenco profissional se ele assinar um novo contrato com o clube em moldes que são reconhecidos pela FIFA. O clube não quer correr o risco de perdê-lo de graça, como aconteceu com outros jogadores. Enquanto Thales não assina um novo contrato com o São Paulo, o atacante Erisson surge como uma possibilidade. O jogador pertence ao Botafogo, mas está emprestado ao historio de Portugal desde o segundo semestre de 2022 e tem características semelhantes às de Caleri. O São Paulo inaugurou na última quarta-feira, data do aniversário do clube, um estátua em homenagem ao ex-técnico e um dos seus maiores ídolos, Thales Santana. O monumento foi lançado no Morumbi, estádio de São Paulo, em um evento que contou com a presença do atual presidente Júlio Cazares e também com o filho do ex-técnico René Santana. A história de Thales no São Paulo é vasta e rechada de conquistas. O ex-técnico dirigiu a equipe em duas oportunidades, em 1973 e entre 1990 a 1996. Esse último período, que ficou conhecido como a Era Thales, foram ao todo 10 títulos no intervalo de tempo. O São Paulo foi campeão duas vezes com o Mundial de Clubes em 92 e 93, levantou a taça da Libertadores nos mesmos anos, a Supercopa Sul-Americana em 93, a Recopa Sul-Americana em 93 e 94, o Brasileirão em 91 e, por fim, o Paulistão em 91 e 92. Além disso, foi o comandante quem apostou no talento de jogadores como o Raí, Antônio Carlos, Zago, Cafu, Leonardo e Elivelto. Ele é, sem dúvidas, o maior técnico da história do clube, apelidado pela torcida como mestre, figurando ao lado de outros nomes como Morissi Ramalho, Paulo Autori, Rubens Minelli e Cilinho.